Ninguém vai te amar E não me encontrar em sua cama Saudade vai bater, eu sei que vai doer Aí eu quero ver quem vai te acolher Quem vai te abraçar, pra quem vai ligar Quando o coração apertar e você ver que o eu foi me deixar Aí eu quero ver quem vai te acolher Quem vai te abraçar, pra quem vai ligar Quando o coração apertar e você ver que o eu foi me deixar Ninguém vai te amar como eu te amo E te aceitar, mesmo com tantos erros e defeitos Quando acordar segunda-feira e não me encontrar em sua cama Saudade vai bater, eu sei que vai doer Aí eu quero ver quem vai te acolher Quem vai te abraçar, pra quem vai ligar Quando o coração apertar e você ver que o eu foi me deixar Aí eu quero ver quem vai te acolher Quem vai te abraçar, pra quem vai ligar Quando o coração apertar e você ver que o eu foi me deixar Aí eu quero ver quem vai te acolher Quem vai te abraçar, pra quem vai ligar Quando o coração apertar e você ver que o eu foi me deixar Aí eu quero ver quem vai te acolher Quem vai te abraçar, pra quem vai ligar Quando o coração apertar e você ver que o eu foi me deixar Amém